Uma cidade tão grande e milhões e milhões de pessoas, que é muito fácil você se sentir sozinho, vivendo assim no meio de tanta gente. Eu estava ouvindo uma pessoa falar que ela se perdeu ao longo da vida e talvez você também tenha se perdido, essa sensação de que você se perdeu nas suas escolhas, você acabou num lugar que você não gostaria de chegar, você pensa assim, poxa, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, eu acabei destruindo minha carreira, destruindo meu relacionamento, minha família, relacionamento com os meus pais, talvez você não fala com seus pais, talvez você não fala com alguém da sua família, você se perdeu, se perdeu até do contato que você costumava ter com Deus, porque antes você orava, você era uma pessoa mais espiritual, mais ligada às coisas de Deus e hoje até para você falar com Deus, você acha que você não é digno mais. Olha, se isso está acontecendo com você, se você sente que você se perdeu de si mesmo, então amanhã domingo, esse domingo 23 de junho, nós teremos um dia que nós vamos tocar nesse assunto, nessa ferida, nesse ponto da vida, se você quiser se achar, se você quiser refazer o caminho, voltar.